No primeiro episódio de Arte na Brasa, David, Leila e Rafa enfrentaram uma série de desafios intensos e emocionantes. Após uma competição acirrada, Leila se destacou e conquistou a primeira vaga na semifinal. Hoje veremos qual dos três competidores vai preparar o melhor assado de tira e avançar para a semifinal. Fique ligado para essa emocionante batalha! Fique ligado para a semifinal. Fique ligado para a semifinal. Hoje a competição vai esquentar ainda mais. Três novos competidores lutarão por uma vaga na semifinal, enfrentando uma série de desafios e a temida avaliação às cegas dos nossos jurados, Marcos e Alexandre. Nós também teremos a honra de receber um terceiro jurado que é convidado, André Bertolucci. Por favor, bem-vindo André. O André, que é CEO da Olivas de Gramado, a empresa responsável pela primeira plantação de azeites de oliva da Serra Gaúcha, com mais de 12 mil oliveiras de seis variedades diferentes. É com esses azeites exclusivos que nossos assadores estarão preparando seus pratos no nosso reality. Já dá para perceber, pelo primeiro dia, que o pessoal não veio para brincadeira, não. O livro dos competidores é muito bom. Apresentar o seu melhor, a gente sabe, né? Mas ao vivo a gente sabe que também é complicado, né? E hoje nós temos um desafio muito grande que é o assado de tira, né? Que é tão valorizado dentro aí dos nossos assados e é uma carne que tem todas as suas peculiaridades, né? Para que possam apresentar no ponto certo. Então é um grande desafio, né? Com certeza. O André gosta de um bom churrasco. Poxa, com um bom gaúcho de serrano, né? A gente sempre aprecia um bom assado. Mas é interessante porque os bons parrejeiros, tanto os uruguais quanto os argentinos, eles têm o hábito de colocar o azeite de oliva antes dos cortes. Para dar selada. Para, enfim, dar aquela seladinha na grelha. E também para finalização, para recompor a perda da gordura animal. Então, para dar aquele status quo para a carne, né? Para poder, então, servir ela com estilo. Então, você vai estar muito bem acompanhado dos nossos competidores. com um bom azeite de oliva e um bom assado. Legal. Bom, gente, nós estamos prontos para começar. Então, vou deixá-los aqui. E eu vou até a nossa arena para conhecer os assadores de hoje. Nosso objetivo de encontrar o melhor assador do estado continua. Na etapa classificatória de hoje, três novos assadores irão competir por uma vaga na semifinal. Conheçam os nossos competidores. Geyler Parrileiro. Bem-vindo, Geyler. Tudo bem? Tudo certo. Meu nome é Geyler Parrileiro. Tenho 39 anos. Sou de Bento Gonçalves. Além disso, uma profissão para mim é o que eu amo, sabe? De verdade. Porque todo mundo acha que churrasco é só alegria. Quem trabalha, quem está atrás, lá atrás, sabe que não é só isso. Quantas vezes eu sentei e me perguntei se eu precisava daquilo. Mas quando eu entregava o jantar ou o almoço, no outro dia eu já estava com vontade de estar de novo lá. Então, é uma coisa, é um sentimento que a gente não sabe, eu não sei explicar. A nossa segunda competidora, a Carol Ferreira. Oi, Carol. Bem-vinda. E aí, como é que está o coraçãozinho? Ansiosa. Meu nome é Carolina Ferreira. Eu tenho 32 anos e eu sou de Novo Hamburgo. Para mim, o churrasco, ele é união, é confraternização. É um momento de aproveitar com os outros. Sempre algo em grupo, em família, que eu possa trazer o troféu para casa, mostrar para minha família e trazer isso com muito orgulho. O nosso terceiro competidor, Sam Martim. Bem-vindo, Sam Martim. E aí? Meu nome é William Sam Martim. Eu tenho 38 anos e sou da cidade de Porto Alegre. Apesar de diferente, uma oportunidade que acredito que vai abrir muitas portas, para a gente que trabalha com esse tipo de coisa, com gastronomia em geral. Tchê, o churrasco, tanto o churrasco quanto a gastronomia, são duas coisas que me pegam muito. Eu acho que o cozinhar é afeto, é sentimento. Então vamos dar início à classificatória de hoje. Começando pelo sorteio, para a gente saber qual será a disposição de cada um dos competidores nas bancadas. O que vai determinar a ordem que eles fazem em todas as atividades aqui na nossa competição. O primeiro ou a primeira será... Carol Ferreira. O segundo... Sam Martim. E o terceiro... Queiler Parreleiro. O corte de hoje, que vocês vão ter que preparar em uma hora, será o assado de tira da Santa Fé, lote 614. Tenho uma certa afinidade pelo assado de tira, gosto muito, né? Pela questão da nossa região, gostar muito da costela. Eu acho que foi um corte relativamente tranquilo. É um corte fácil de fazer. Não é um corte muito grosso, então o ponto é mais fácil de acertar. Então foi de boa. O assado de tira é um corte típico da costela bovina. Ele é cortado transversalmente, resultando em tiras finas com osso e carne, entremeada por gordura, o que contribui para um sabor rico e suculento. Competidores, vocês têm um minuto para ir até o mercado e selecionar todos os ingredientes para o acompanhamento de vocês. A partir de agora. 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Carol, conseguiu pegar todos os ingredientes que tu tinha em mente? Consegui, acredito que sim. Não faltou nada, nada. Na hora do preparo, às vezes a gente se dá conta. É, na hora falta alguma coisa, mas a princípio tudo certo. Muito bem, boa sorte. E aí, São Martim, organizando tudo, faltou alguma coisa? Não. Não? Acho que tá, acho que tá muito bem. O pessoal tá organizado hoje, muito bem. E aí, Gayle? Conseguiu pegar tudo que tu queria? Perfeito. E a mais. E a mais ainda? A mais. Então tá. Para você. Muito bem, tem que ter. Nós vamos testar a sorte de vocês. Onde nós temos alguns pergaminhos que vocês podem tirar algo bom ou algo nem tão bom assim. Bora lá? Por favor, abra e leia em voz alta. Você deverá trocar um ingrediente com o outro assador. E agora? Pode ser com o São Martim. O que tu quer trocar com ele? A batata. Qual será o ingrediente que ela vai tirar do São Martim, hein? O pimentão. Eita, o pimentão. Me perjudicou. Um dos ingredientes principais da minha salsa crioula era o pimentão. A Carol acabou pegando ele. Acabei atrapalhando um pouquinho para ele. E para mim acabou auxiliando, porque eu acabei utilizando o ingrediente dele para fazer a farofa, para trazer um sabor extra. Faz parte do jogo. É isso aí. Gostou da batata? Sim, eu já tinha batata, inclusive. Ah, então. Acrescentou um pouquinho mais. Tá tudo certo. Vamos ver a tua sorte agora? Vamos embora. Por favor. Você ganhou 10 minutos de tempo de prova. Perdeu o pimentão, mas ganhou 10 minutos. Tá bom? O meu pergaminho foi ótimo, que me deu 10 minutos a mais. E aí, Gayler? Vamos ver a tua sorte, como é que tá? Você tira o ingrediente de outro participante. Eita! E agora, qual participante tu escolhe retirar o ingrediente dele? Ah, eu vou tirar do San Martín. Isso! Que ingrediente tu escolhe tirar do San Martín? Ele ganhou 10 minutos. Eu vou tirar o queijo azul. Acabei dando uma boa analisada nos produtos deles. Eu vi que ele tinha queijo azul e ele tinha gorgonzola. Então, ele tinha os dois queijos muito próximos. Então, ele podia usar qualquer um dos dois. Então, eu acabei tirando o queijo azul para tentar não prejudicar ele tanto. Bom, chegou o momento de darmos start à nossa competição de hoje. Mas, conforme a sorte do San Martín, ele terá 10 minutos a mais que os outros competidores. Perdeu alguns ingredientes, mas terá 10 minutos a mais. Então, ele começa primeiro, a partir de agora. 10 minutos a mais, eu acho que vai ajudar bastante. Vai se dar bem, com esses 10 minutos. E aí, Carol, 10 minutos para tu pensar no teu acompanhamento, nas etapas? É, eu tô bem tranquila, na verdade. Eu peguei alguns acompanhamentos que não vão me dar muito tempo, assim. Tô bem tranquila. E aí, Gamer, aumenta a ansiedade nesse momento, vendo aí o San Martín fazendo tudo e tu tendo que esperar. É, tem um lado ruim de perder os 10 minutos, mas a gente tem esses 10 minutos para bolar uma estratégia. A gente já vinha pensando, mas agora é a coisa mais séria ainda. Carol e Gayler, se preparem. Podem começar. Nossa, Martín. Seu pimentão, vou aproveitar o pimentão nele. Levei para o coração. Eu vou fazer um queijo coalho com mel defumado e vou fazer uma farofa de azeitonas e agora pimentão. Vou aproveitar o pimentão nele. Em princípio, nós estávamos com a ideia de fazer uma salsa crioula, mas a Carol me tomou o pimentão. Vamos ver o que eu vou... Não consegui fazer alteração na mente ainda, mas já vamos deixar tudo picadinho já que a gente decide, a gente vai picando e vai pensando aqui qual é que vai ser o plano B. E aí, o que você vai preparar agora de acompanhamento? Eu vou fazer um nhoque crocante com uma pasta rústica, defumada. Receita italiana, né? Gosto muito do nhoque. É uma receita que eu faço bastante para a minha família. É um prato que eu adaptei bem para os meus eventos e, particularmente, eu gosto muito do resultado. Já passou metade da prova. Vocês têm 30 minutos. Lembrando que vocês têm que servir o assado de tiras ao ponto com acompanhamento tudo empratado em 30 minutos. E isso te motiva mais ver que os competidores estão confiantes? Sim, com certeza. Eu acho que eles são ótimos competidores, né? De qualquer jeito, é uma ótima competição e... Independente de quem vencer, vai ser muito justo. Sim, com certeza. Muito bem. Temos fortes competidores. São 12 assadores dos melhores do nosso Rio Grande do Sul. Vamos ver quem vai levar a melhor nessa etapa. E, assim, o resultado é bom. Claro que é ganhar, mas... Vem com o tempo. Tudo vem com o tempo, né? Muito bem. A gente sempre sai ganhando alguma coisa. Mas o prêmio é só um, né? O que mais dá pra entregar aí? Faltou a salsinha também, que isso aí foi o erro meu. Esqueceu a salsinha. Eu esqueci de um ingrediente. Esqueci da salsinha. E daí a Carol me tirou o pimentão. Isso aí foi o que mais me afetou. E aqui, a única forma da gente passar nessa etapa é arriscando, né? São dois competidores bem fortes. O Martin faz medo e a Carol tem as suas armas. Então, se a gente não arriscar, não vai. Restam dez minutos de prova, gente. O tempo tá correndo. Prepara e tem que esperar um pouquinho, né? Por mais que tenha bastante coisa pra fazer em pouco tempo. O processo é... Tem que aguardar o processo. Tá louca pra ganhar uma moto? Claro. Isso é ótimo. Quem sabe, né? Quem sabe a Carol não passa pra próxima etapa. Não sabe. Pra nossa semifinal. Vamos lá. Vamos com força total. Paciência. E aí, Samartinha? Achei que tu e o Gayler tinham esquecido da carne. Não, não. Tá tudo cronometrado? Tudo no tempo certo? Tá tudo no tempo certo. Aqui eu vou fazer uma cebola crocante. Cebola roxa e panko. Depois eu acerto o sal de menta. Não, eu tô com medo isso. Eu tô em choque. Por isso que eu tô estático aqui. Vocês têm cinco minutos. Lembrando que empratado. E ainda tem que dar uma organizada na bancada, né? Não esqueçam disso. O fogo tá legal. Opa! Falta um minuto e vocês não emprataram. Vamos ver qual vai ser o resultado disso. Tá todo mundo te descabelando. Trinta segundos. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Mãos pra cima. Muito bem, competidores. Agora eu peço que vocês deixem os pratos e vão até o nosso espaço trilegal pra que a gente possa convidar os jurados, pra que eles provem os pratos de vocês às cegas, tá bom? Então, por favor, podem se dirigir ao nosso espaço trilegal. Na verdade, o tempo ficou dentro do que a gente esperava. E eu acho que o que me prejudicou um pouco mesmo não foi nem isso. Foi ser a última escolha da proteína, né? Eu acho que eu me saí bem, mas eu tenho também alguns colegas que são excelentes. Então eu tô um pouco apreensiva, assim, por estar competindo contra eles. Mas eu tô bem confiante. Pela logística ali dos ingredientes disponíveis no mercado, eu tive que ir pro plano B, né? Então, mas eu acho que foi tudo certo. Acho que deu, acho que a gente fez o tema de casa. De acompanhamento eu fiz uma farofa pra manter a tradição daquela farofa acompanhando o churrasco. E também pensei sobre a tradição do churrasco, fiz um queijo coalho. E aí eu trouxe um pouquinho mais de técnica, fazendo um tomatinho confitado com azeite de oliva. E trouxe também um mel defumado pra regar esse queijo coalho. Tá bem harmonioso o prato, eu gostei. Eu acho que a textura da carne também aparentemente tá bonita, né? A cor, a coloração dela tá boa. E o André, gostou do prato? Gostei, gostei das guarnições, acho que a farofa, né, por ter essa característica de ser uma carne que tem aquele filete de gordura legal, a gente ter uma farofa também pra poder consumir essa parte, né? Aqui a gente vê que teve uma parte que assou mais, essa ponta aqui, comparado com essa outra área aqui. Acham que combina o queijo coalho com tomate e a farofinha como acompanhamento? Acho que combina bem, fica colorido, fica atrativo aos olhos, né? Fica saboroso também, a farofinha também saboroso. Essa finalização com azeite de alho poderia cair muito bem sobre os tomates, né? Podia dar um toquezinho especial. Esse adocicado ficou muito feliz também na... junto com o queijo. No queijo, né? Provado, já tem o veredito de você sobre o prato. Então vamos pro próximo, por favor. O assado de tira não que seja um assado difícil, né, mas é uma carne mais comum que a gente faz bastante em eventos, né? A gente tem essa cultura da costela, então eu acho que foi um corte que favoreceu a todos. A textura tá bem macia, né? Então textura tem. Dá aquela apertadinha, né? Sempre é bom pra ver como é que tá a suculência. É, que parece que pelo menos ele teve a sorte de ter um steak aqui, uma carne, que ficou de ponta a ponta com a mesma largura, a mesma espessura. Isso deve ter facilitado. Eu ainda acho que no ponto ela também não ficou, talvez, muito diferente da outra na questão de... Ele foi feliz no ponto da carne, na preparação desse assado de tira, a gente vê que já é bem diferente daquele outro anterior que nós vimos ali, o número 1. A principal observação aqui no acompanhamento que pecou pra mim foi o excesso de sal, que chamou muita atenção. O vinagrete ficou muito bom, ficou pedaços pequenos, bem harmônicos, né, o sabor também ficou bom. Facilitado, obviamente, com produtos de alta qualidade, como é a questão do azeite, que isso faz todo um diferencial dentro desses acompanhamentos, né? É, a gente usar... tu usar esse azeite é um azeite premiado, né? É um azeite de intensidade que vai, junto com a cebola, com o pimentão, te dá mais potência ainda, então... Enaltece o sabor, né? Exato. E dá também aquele herbáceo que talvez seja interessante pra dar aquele toquezinho final no retrogosto, né? Ok, pra esse prato, então, vamos partir pro terceiro. Ah, eu escolhi fazer um nhoque crocante com um molho, uma pasta rústica, né, defumada, e eu fiz uma farofa de banana da terra com cebola roxa, tá? Eu fiz o nhoque por ser muito típico da minha região, que é da Serra Gaúcha, eu gostava muito do nhoque também, e o molho é uma pasta feita na brasa também, né? Não entendi aquela folha de louro ali, mas tô intrigado pra descobrir. Pode ser que tenha dado um que a mais na carne. E nós sempre temos que lembrar que o que vai pro prato, tu tem que estar destinado a tu consumir, né? Então, tu comer uma folha de louro seca, não me parece que seja o mais adequado. Eu só não vi muita gordura nesse corte, diferente das outras peças que tinham um percentual maior de gordura, né? E essa defumação não é da lenha, essa defumação é desse azeite aqui, ó. É um azeite defumado com massa líquida, né? Deu um toque smoked bem interessante. Essa farofa de banana ficou bem interessante, esse outro acompanhamento aqui com o nhoque também ficou interessante. Acho que ele poderia ter utilizado essa combinação aqui pra ter empratado, né? E aí também daria um destaque a mais aí, né? Prontá, já provaram os três pratos dos nossos competidores. Então, eu vou pedir pra que vocês se dirijam até o nosso espaço, a Lina, pra que vocês conversem e escolham o nosso vencedor de hoje. Bem-vindos! E aí, ficaram satisfeitos com os pratos de vocês? Sim. Sim, sim. Vocês pensaram, imaginaram, organizaram e prepararam o que vocês queriam. E agora eu quero saber dos nossos jurados. Quais são os comentários que vocês têm a fazer acerca dos pratos deles? Bom, eu sou o André Bertolucci, sou um dos proprietários lá do Oliva de Gramado, azeitólogo, mestre lagareiro, né? Especialista em análise sensorial de azeite. Eu te vi que vocês usaram os azeites, né? Alguns usaram melhor. Teve um prato que eu senti com mais evidência, aquela infusão que foi escolhida pra aquele prato em específico. Porém, em um dos pratos eu vi que aquela infusão não cumpriu com o papel que deveria cumprir. Os pratos estavam bastante simples até na sua apresentação, né? E aí acredito que a escolha da carne possa ter feito bastante diferença, assim, como qualquer distração na hora do assado. De uma forma geral, tenho certeza que todo mundo deve ter dado o seu melhor aí, mas acredito que um, felizmente, teve a sorte de conseguir o que ele realmente gostaria de estar entregando em termos de ponto, em termos de qualidade ali. Em um dos pratos, nós notamos que um dos acompanhamentos teve um excesso de sal. E isso é fatal para qualquer tipo de comida. Outra observação que nós fizemos também, dentro dos pratos, é que um deles poderia ter sido explorado melhor com o empratamento. Estava muito bom, porém, nós tivemos uma observação que deveria ser feito um empratamento melhor. E chegou a hora de nós revelarmos. Antes, eu quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada, Carol, pela participação. Eu que agradeço. Ter ficado à nossa disposição para participar dessa competição. Agregou demais ao nosso viagem. Muito obrigada, Sam Martinho, pela participação também. Foi um prazer. Prazer enorme. Gayler, muito obrigada, viu? Por ter estado conosco nesta etapa. E tu continua para a próxima etapa. Gayler, muito obrigada. Parabéns. Indiferente do que a gente serviu, isso aqui, para mim, interessa o resultado. Para estar aqui, ter pessoas boas ao meu lado e eu saber, indiferente se eu ganhei ou não ganhei, ele me deu um abraço. Isso importa para mim. Importa mesmo. Isso é de coração. Notificado, tá? Muito obrigada. Parabéns. Parabéns a todos vocês, competidores. E vocês, aguardem, porque teremos muito mais emoção nos próximos episódios do Arte na Brasa. Até mais. Parabéns.